Ele veio de uma família muito simples, sempre gostou de praticar esportes, principalmente o futebol. Na sua adolescência ele passou a fazer parte de um time, e para melhorar seu desempenho no esporte, aos 14 anos ele resolveu começar a treinar em uma academia perto de sua casa. Mas o menino começou a gostar tanto de musculação, que passou a se dedicar totalmente à academia. Até que aos 19 anos ele decidiu participar do seu primeiro campeonato de fisiculturismo, em que se tornou campeão logo na sua estreia. Mas pelo fato do esporte não ser tão conhecido naquela época, ele não teve muito apoio familiar. Mesmo assim, decidiu trancar a sua faculdade e se mudar para os Estados Unidos, apenas com a sua coragem e um sonho. Após chegar em solo americano, ele conheceu um treinador venezuelano, que o treinou e o ajudou a arrumar emprego. Até que em 2013, faltando 10 dias para o Mr. Olimpia, ele rompeu o seu tríceps, mas mesmo assim não desistiu. Conquistou o quinto lugar, e no ano seguinte ele se tornaria o segundo melhor atleta no mundo. Seu nome? Eduardo Correia. E no ano seguinte ele se tornaria o segundo melhor atleta no mundo.